É isso aí pessoal, estamos na cidade de Bedejante, com o seu Pedro Jacó. A gente também agora acabou de tomar um caldo, encontramos aqui uma seguidora. A nossa amiga Leda de Manuela da Areia também está por aqui. Ela também esteve presente no forró do Juazeiro, dançou mais seu rufino. E aí, minha amiga Leda, tudo bom? Tudo bom, Rebó. Como é que está as coisas? Tudo bem? Tudo jóia, tudo na paz. Vou lhe dar os parabéns agora, pela sua vitória, grande vitória que você teve, né? Que cada vez vai ser melhor, que cada vez vai aumentar mais seus inscritos. Graças a Deus. Essa noite, por volta de 10 da noite, eu olhando o aplicativo do YouTube, e aí tinha 599.995 inscritos. E eu falei com Deus, digo, meu Deus, muito obrigado. Daqui a poucos minutos, eu sei que vamos chegar a 600 mil inscritos. E aí, eu liguei para o meu amigo Siné, disse, ô Siné, dá uma verificada nos teus aparelhos aí, nos teus canais. Ele disse, ô xento. Aí olhou a menina dele, olhou o celular da esposa, ah, faltava escrever num certo número. Aí se inscreveram. Por 15 minutos eu olhei, já tinha 600 mil e 26. Eu digo, eita, já passou até da medida. Aí eu fiquei feliz, mandei para muitos amigos, as pessoas que eu gosto. Digou, a gente completou os 600 mil inscritos, graças a Deus. E todos vocês fazem parte dessa história. Inclusive, seu Pedro de Jacota também, né, seu Pedro? O canal Mamboeiro chegou a 600 mil inscritos nessa noite. E a gente vai estar feliz da vida, né, interagindo com o Brasil e o mundo. Pois é, repórter, você é merecedor disso. Você trabalha com o carro e você é merecedor. Se ganhou é porque merece. Foi merecido. Muito obrigado, Leda. Vai aumentar mais. Se Deus quiser, que Deus está conosco. Amém. Ô, Leda. E o fim, né, gente, eu estou com 88 por ano. Está quase todo mundo que eu trabalho a mim. Pois é. E eu não vejo nem. Tudo jeito do bem. Quem estiver perto do fim, naquele jeito do bem, a vez também, né? Esse cidadão aqui nunca entrou numa delegacia. É limpo. Eu sou limpo. É, sim. Sou limpo. Nunca entrou numa delegacia. Nem vai entrar, né, seu Pedro? 88 por outro. É. Não entro mais nada. Sou limpo. Pois é. E o irmão é forte. Pé e pô. Pronto. Estou mentindo? Não está nada. Está falando a verdade. É gente boa. Ele me leva para onde eu quiser. É, pois é. Na quinta-feira, eu vou para aqui. 22 a 8. Aham. É. Eu vou para aqui. É verdade. Se eu não arrumar transporte, que lá é difícil, ele vem me fechar aqui. Eu não vejo. Eu cheio na hora. Nós vim na hora, seu Pedro. Com certeza. Foi isso. Hoje nós vamos para onde, seu Pedro? Ah, está falando. Seu Pedro, nós vamos para onde hoje? Agora, já tomou caldo, né? Tomou caldo. E agora, vamos para onde? Nós conversemos aqui com a gente boa. Leda. É Leda. Agora, vamos para as casinhas. Nós vamos para as casinhas. Vamos para onde? Para as casinhas. Para a casa de quem? De vida. De vida. Conhece, conhece. Ela estava no forró, a minha do forró, a gente estava lá, tudo tudo. Em Juazeiro? É, né? Você estava? Estava, sim. Eu dançei o seu pé lá, hein? Dançou mais seu Pedro, mais seu Rufino. Mas seu direito. Direito. 88 anos, nunca andando em uma velha assim, é um velho direito. Com certeza. Direito que mais. A polícia, às vezes, fala e diz, eita, velho, é você oivado. Ou não? Está certo, seu Pedro. Jesus abençoe sempre assim, né? Deus que lhe ajude também. Amém. Abençoe o repórter. Pois é. Grande medo. O Pedro ser cada vez mais feliz que ele merece. É. É gente boa. É. Entendi. O fino é caro. É verdade. Ô, Leda, eu estava lá em Floresta do Navio, fazendo lá uma reportagem, e conheci um tio seu. Seu Zé Quirino. E aí a gente pegou a conversa e ele disse, eu tinha uma irmã que morava em Malhada da Areia, falou o nome dela. E aí a gente conversou, tomamos caldo de cana junto. Seu Zé Quirino, 94 anos, se eu não me engano. E sempre com a memória muito boa, né? Ele é irmão de sua mãe, né? É. É. A mãe dele era Elina Rosa de Jesus também. Morava em Malhada da Areia. Faleceu, estava com 4 anos, completou em abril. E ele também não veio mais aqui. A gente sente muita falta dele, né? Não sei por conta das meninas, a menina não deixou a Marreira vir sozinha. Tudo bom, meu irmão? Mas quem sabe um dia o repórter me traz ele lá que entra a gente. É mais fácil você ir lá. Então a gente ir lá. Eu falei com ela. Ela disse que quando a gente tivesse, podia ir. Pode ser que um dia a gente vá lá, tomar um café a mais ele. Não é, repórter? É verdade. Ele é muito amigo dos filhos de Dona Geralda, de Wilson, de Arthur, né? E aí a gente está sempre tendo aquele contato, viu? É. Pois quem sabe a gente não marca um dia para ir lá, passar uma manhã lá com eles, né? Tomar um café, uma coisa. É verdade. Olha quem está mais nós aqui. Bom dia. Eu aguardava também. Neide de Arapiraca. Você conhece a Neide de Arapiraca? Conheci, pelos vídeos, né? Pelos vídeos. Hoje a gente foi entregar lá uma importância para ela, né? Que chegou aí para comprar ração para os animais. Agradecemos ao nosso amigo... Você lembra o nome do rapaz? Rafael. Lá de Cotia, São Paulo, né? Uhum. Da pizzaria Delivery. E aí... E o rapazinho? Está aqui. Vai consultar ele agora? Não, eu estou ouvindo resolver o negócio do celular e daqui a pouco nós vamos. Tá bom, minha amiga. Estamos por aqui, viu? É, tu vai. Tô. Tô no Socorro. Sim. E aí a gente vai seguindo em frente. A cidade de Vedejante está bonita hoje, né, Leda? Está sim, rapaz. Vedejante é uma cidade amada. Eu mesmo gosto muito. Está filmando, né? A cidade de Vedejante está muito bonita. O pessoal ali vendendo bomba. Está muito bonita, muito movimentada, né? É verdade. Deixa eu dar um giro aqui para o pessoal ver como está bonita a nossa cidade. Olha, gente. Clima de São João. Está tendo festividades. Muito linda, bonita e maravilhosa a nossa cidade. Olha, ali a Casa Lotérica. Paulo Cabelereiro bem ali, olha. Inclusive a gente vai passar lá, né, seu Pedro? Vamos falar com o Paulo. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, olha. Farmácia Verdejante ali, olha. Tem o Banco Bradesco ali do lado. Aí tem também ali a padaria. Olha, o Pio está ali conversando mais valendo a padaria. Viva o esforço da nossa amiga Lenda. E agora vamos embora. Vamos passar em Paulo. Vamos dar um bom dia para o Paulo Cabelereiro? Vamos. Nós damos um bom dia para ele. Vamos lhe nele, mas nós? Vamos. Vamos falar com o Paulo. Eu não botei aqui os equipamentos no aparelho para tirar o barulho do som. Mas isso é com o som do vento. Não tem problema. Ô, rapaz. Ô, Leda, muito obrigado, viu? Tornado. Chapéu voou. Trabalha. Ele nasceu para ser repórtero. Foi mesmo? Ele se dói. Foi? Obrigado. É sério, repórtero. Você faz o que você sabe fazer. É verdade. Ô, Leda, a cidade de Maradaria... O povoado de Maradaria também está muito bonito, né? Dá sim. Asfaltado. Dá. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos entrar aqui, ó. Barbearia do Paulo Cabeleleiro. Tudo bom, Motos Taxi? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu Rufim. Estamos chegando no salão de cabeleleiro mais famoso da cidade de Vedejante. Vamos entrando aqui. Eita, rapaz. O rapaz que está cortando, a gente pode mostrar também? Pode, pode. É filho de um seguidor muito antigo. Aliás, o pai e a mãe são seguidores. Quero mandar um abraço para Zé Dubroco, aqui da cidade de Vedejante. E o Paulo está aqui, ó, trabalhando. Cortou o cabelo do menino de cima essa semana. Leda também está por aqui. A esposa de Pio, lá de Madaria, que esteve no forró do Juazeiro, mas nós... Não foi isso aí, Paulo? Não, você me falou lá doidado. Foi ou não foi? Foi mesmo. Ele foi dar uma rejeitadinha ali, gente, por causa de direitos autorais. São direitos autorais. Quando eu estiver gravando, não pode sair som nem música, nem som de TV. É um negócio sério, né? A gente... É isso aí. Paulo, fala um pouco sobre Vedejante. O que é que está acontecendo em Vedejante, que a cidade está tão bonita? Fecheiro do São João, claro. Toda cidade sertaneja, nessa época, se produz, né? Aham. E feche junina é a ligue do sertanejo. Porque vem a safra, né? Vem a invernada e todo mundo já tirou suas safras, tirou sua batata, seu júri, seu abóbora, seu milho, passa na fogueira. E o sertanejo é porque ele tem mais uma economia, né? A economia gera, o comércio também gera. E é a alegria do sertanejo é o fim de inverno, chegada do São João e fazer a fogueira. Dançar um forrozinho na noite de São João e São Pedro, claro, com meca da galinha do capoeira. E todo o sertanejo tira sua fogueira. Vale salientar que o importante que a gente fala para o pessoal, meus amigos, não vamos cortar nenhum tipo de árvore nativa. Na árvore que dá extinção, entendeu? Vamos aproveitar um pau que está seco, uma árvore que já morreu. Para fazer a fogueira. Vamos cortar um pé de agarau, porque não é nativo. Se você cortaria hoje com dois anos, já está dando outra fogueira. E então vamos preservar o nosso meio ambiente que só foi nessa época. E mais uma coisa também que a gente tem que falar para os pais, né? Tem muito cuidado com as crianças, soltar fogo de artifício, bomba, porque é muito perigoso. Tanto para causar acidente, como incêndio também. Que o pasto começa a secar e de repente pode provocar incêndio. E a gente tem que preservar muito o nosso meio ambiente. E fora isso, a gente deseja a todos os sertanejos, todo o povo brasileiro, claro, vamos ter um sangrão animado, muita festa. E o Vendejando não fica por trás. Vai ter várias festas aqui. Riacho vem de dois, domingo. Riacho vem de segunda-feira. Tico de neném. Vai ter seu forrozinho aqui também amanhã, na Feira da Agricultura Familiar do Vendejando, que vai ser na sexta-feira. Vai ter apresentações de uns forrozinhos em pé de serra. Também vai ter o pessoal que faz suas artes aqui. Amanhã. E vai apresentar. E aqui vai ser muito animado amanhã. E para o cabeleireiro, eu já tirei minha fogueira. Tirou. E vamos fazer uma foda, um vídeo lá. Manda vídeo para nós. E para postar em meu canal também. Não, você postando lá já está mandando para nós assistir. Já está mandando também. Muito bem. Meu irmão, que coisa boa. E eu fico muito agradecido. Desculpa aí, eu estou igual o homem da cobra. Eu corto no seu palavra. Renival aqui já está. É. Mas Renival é gente boa. Isso é gente boa. E eu fiquei muito contente. Seu canal atingiu a média de 600 mil seguidores. Eu não dormi essa noite direito não, pensando, impressionado, com tanta alegria. Quando eu vi, eu fiquei muito alegre. E o culpado disso tudo é vocês, seguidores do canal Sertão Mão Muleiro. Verdade. E deu aquela maior força. Está dando. E vamos correr agora atrás de um milhão. É verdade. Eu quero abraçar todos os inscritos do canal. Quem não se inscreveu ainda, seja bem-vindo. Vamos se inscrever, vamos fazer parte dessa família. Leda de Madaria, você já é inscrita no canal. Já, sim. Oh, que maravilha. E quem for inscrito não vai se arrepender. Porque eu só faço coisas boas, viu? E muito mais agora com esse conselho de palco. É verdade. É verdade. E agradecemos aos personagens também que estão do nosso lado. Inclusive o seu Pedro Jacó, que sempre está do meu lado. É meu amigo, é meu irmão. Não tenho ele igualmente o meu pai. Hoje ele chegou cedinho lá em casa. A gente tomou café e veio, né, seu Pedro? Para passear, para trabalhar. Ele acha bom, se diverte. Agora vai olhar para a sua namorada. Lá, vai bater papo com ela. Eu... Pode dar? Pode, pode. Então ele se sente feliz assim, fazer o quê, né? Não é, seu Pedro. Cadê Pio? Pode deixar Pio? Vem aqui, Pio, por favor. Vamos conversar um pouquinho. Né, Paulo? Paulo, eu te agradeço também pela parceria com o repórter Mamboeiro. E aí? Beleza? Prazer, meu. Fica bem aqui pertinho do seu Pedro, para eu tirar um retrato aqui de nós. Conhece o seu Pedro? Aê! Viu de Severino de Bom? Aqui é filho de Severino de Bom, no São Gregório. É verdade. Ô, Paulo, você conheceu, pode ir trabalhando, não tem problema não, viu? Vai trabalhando aí, falando. A tua voz pega aqui. Paulo, você conheceu o Severino de Bom, no São Gregório? É um muito honesto de direitos, trabalhador, criou uma linda família e deixou o seu legado aqui, já partiu o saudoso, mas tá aqui Pio e Maria, enfim, Maria Verdão. Pô, meu povo! E agora chegou uma personalidade que não tem tamanho aí, nossa família. Tôzinho? Tôzinho já dá força. Tôzinho? Eita! Já, põe o povo, pronto, como vai você? Tudo bom? Tudo bom, Tôzinho? Oi! Tudo bom com a senhora? Será que ela tá boa? Tá boa! Eita! Seu Tôzinho de Zé Adafonso? Pronto! Andou muito no Mamoeiro, atrás de boa, atrás de vaca, montado no seu cavalo. Pô! E tem um filho que é artista, eu sou fã do Francisco. Muito obrigado! Que eu vejo ele aboiando por aí, nos canais. Só falta vir aboiar mais um dia no canal Mamoeiro. Muito bem! Deus abençoe vocês. Eu ando por aí, eu encontro parentes de vocês por tanto canto. Ah, eu acredito. Eu já soube que você andou em floresta. Floresta? Belém do São Francisco. Cabrobó. 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 Belém. Aquela região toda. Seu Tôzinho. Carnalveira da Terra. Onde é a casa do Terezinha? Onde é de meu povo? Onde é de meu povo? É. O senhor é da família Gomes de Sá. É. O senhor é da família Gomes de Sá e Torre, né? É lá pro lado do... É lá pro palestras. É lá pro palestras. É lá pro palestras. É. Estou de lado. A senhora desce direto. Quando chega lá embaixo, velho na frente. Pois é, seu Tôzinho. Quem é ali? Aí tem o telefone. Agora é meu filho. Eu quero um dia ir na casa do senhor, pra nós fazer uma palestra. Então, a hora que o senhor chinelado tá em casa. Pode ir, de uma hora. Tá bom. Eu vou acolá, Pedro. Muito obrigado. Tem um menino aqui também. Dessa loja ali. Na frente aí. Essa loja vermelha. Pra consertar o celular, né? Eu já deixei ela. Cadê a pedrinha teu? Pedrinha lá embaixo. Deixa eu mostrar. Vai mostrar aqui. Vai mostrar aqui. Ah, eu tô seguindo dourar ali, ó. Pois é, Pio. É um prazer imenso, Pio. Você tá mais nós aqui, viu? Prazer, meu. Olha quem chegou aqui. Doura. Ô, Doura. Tudo bem, Doura? Oi, pessoal. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Eita. A Doura é a esposa do Zezinho. O Zezinho é irmão de Pio. É. E a Doura é irmã do Cícero, o marido de Maria. É. É tia do Jefferson. Ô, Doura. E tá tudo em paz por lá? Tá. Tudo em paz, graças a Deus. O Zezinho sempre na roça, tá lá. Tá, ele anda, mas eu. A gente vem de saúde. Eu fui lá no médico mostrar os exames do meu pai. Seu Zé Alexandre. É. E aí, como é que tá seu Zé Alexandre? Ele vai fazer uma cirurgia e aí tem que fazer todos os exames, né? A gente tá aguardando ser chamado agora pra fazer a cirurgia. Hum. E aí? É, tá tendo novidade. José Maria e Maria já estão a caminho. Logo, logo estão chegando, viu? Vai ser vídeo todo dia nos canais aí da região. Deus quiser. Pois é, repórter. Estamos aguardando. E agradeço aqui pela participação de vocês. Vocês, mesmo na luta de vocês, mas deram atenção pra nós aqui nesse dia tão bonito, especial. Muito obrigado, viu? E quando tiver uma reportagem pra nós fazer por São Gregório, a gente tá pronto pra fazer. Na hora. Obrigada, repórter. É um prazer. Eu vou lá, qualquer hora eu tô passando lá pra gente tomar um café. Sim, as palmas. Eu tenho. Posso aí, minha gente. Agora seria bom levar só em outubro. Porque o tempo de plantar palmas é em outubro. Eu comprei umas palmas no Riacho Verde, lá no Anicil Honorato. As palmas tá lá. Coisa mais linda do mundo. Nem espim cria quase. Não tem quase espim, não. Uma palma muito boa. Dona Quinoa, vai pra andar. Dona Quinoa? Sim. Olha, se a cerâmica liberar a carrada de bloco dela, eu estou indo na segunda-feira. Talvez libere, né? Aí, liberando, a gente vai levar. Vamos fazer um munkunzala lá e vamos estar recebendo a carrada de bloco pra Dona Quinoa. O senhor quer ir lá também? Não, eu queria ir lá. Arruma o meu filho de baladeira no bairro, filho de baladeira. Arruma o filho de baladeira com ela, Paulinho? Arrumo, amor. Na hora. Pra plantar lá no quintal da casa? É. Oi, foi um prazer encontrar você. Vamos com Deus e eu vou seguindo em frente. Muito obrigado pela participação. A gente conversou também. Sim, mas demora só um pouquinho. Ô, Paulo, você concluiu sobre o Severino de Bom? Sei que você tá na correria também. Vamos concluir aqui. Quem foi o... Severino de Bom foi o homem. São Grigó, né? Muito honesto, uma família grande, né? E criou uma linda família. E fazia parte daquele tempo que os homens, tá entendendo? Tinha aquele dom, tinha aquele privilégio de dizer assim. Eu sou o Severino de Bom, igual muitos que têm. Aqueles homens de palavra, de honestidade. E fez de tudo pra ter uma linda família. Que sabe que nosso amigo Pio? É verdade. Tem Zezinho que passa aí agora. E ele gostava de carro, tivesse que tinha uma caminhoneta, uma C10 branca, né, Ná? Ou não? É. Uma C10, um Jeep 54. Ele gostou de um Jeep. Oi. Uma C10. Um Q1. Um Fusca. Um Fusca. E você aprende a dirigir em que carro? Qual carro, aliás? No Jeep. Um Jeep 54. E você tinha quantos anos? Você era 8? Era menino. Era menino? É. E dominava o Jeep? Ah, valeu. Ô, Pio. Eu tenho uma recordação sua. Quando eu era molequinho pequeno. Aí, eu acho que eu tinha 4, 5 anos, 6, por aí. Na estrada do Mamoeiro, em frente à casa centenária, passava uma opala amarela. E o povo dizia, é a opala de pio. Você tinha uma opala amarela? Amarela, um cinza, um... Quanto? Três da opala, aí. Eu lembro da opala amarela. Ô, Paulo... Você lembra disso aqui? Lembro demais. Isso aqui era de figurino de bom. É. Chegou da bodega dele? É. Uma balança. Era de bom. Que eu tô pegado embaixo. Os peixes estão ali, é pesado. Era dele pesado o que com essa bicha aí? Na bodega. E onde era essa bodega? Abaixa a padaria ali. Hã? Era a baixa padaria. É pesado. Aqui? Sim. É padaria, tinha um barzinho, tinha a bodega ali. Sim. É dessa rua da padaria, aí. Então, meu amigo, o seu pai também escreveu histórias aqui no nosso município, né? Tem um engenho de pau. Tinha um engenho de pau por chá da boi. Tinha um engenho de pau por chá da boi. Tinha. Carta de farinha. E o que foi que fizeram com esse engenho? Acabou-se. Acabou-se. Com o vídeo meu. Na partia da chã, ficou pra... Já se escou, né? Já era professor da época. Professor de bom. Era só a da partia que ficou pra ele. Aí desmancharam o engenho. A carta de farinha também? A farinha também. Bom, as coisas não mediram, não olhavam. Porque pusam o carro. Ah. É. Desmancharam a farinha e o engenho. Muito bem. Feijacão do Aguilar. Feijacó já. Feijacó, o pai dele. Ah, seu Pedro de Aguilar também vivia mais no São Rigório, né, seu Pedro? É. Seu Pedro andou na carta de farinha de se virendigo, ó. É mesmo. Mas não puxou roda lá, não? Não. Feijacó, o que eu tava enchendo do boi? E era? Era o pai, não. Era o pai dele. Ele também já veio lá. Feijacó. Feijacó era o... Botava fogo na caldeira. Pra cozinhar a garapa. E Feijacó ajudava. Na outra vez, ele ajudava. Ele era o maior. Ele botava em cima do boi pra amulhar lá comigo. Entendi. Tá bem, seu Pedro também participou dessa história lá, uma história linda, seu Pedro. Era o menino Pedro de Aguilar, ó, pequenininho. Era o menino Pedro de Aguilar, ó, pequenininho. Era o menino lá, e o vandavinho do boi. É. Coisa boa, né? É. Ô, Paulo, e essa balança, você comprou a quem? Essa balança é que eu, muitos seguidores do seu canal sabem disso, eu tenho um projeto pra fazer um museu, eu tenho um projeto, não, já comecei, né, já tenho, já comecei a construir, eu já tenho muitos, muitas coisas pra esse museu, né? Aham. E, que é, vai ser a identidade verdejante, e mostrando essas pessoas do passado, que marcaram, e que tem história, e que tem alguma peça, e, quando tá falando de sivrinho de bom, eu fui pegar a balança, que eu, claro que eu vou dar uma ajeitada nela, e dar uma, muito bem. O sivrinho de bom, tinha uma budega, e essa balança era do pai dele, de bom, do avô de pio. Agora, aí é centenário, então. Centenário, não, aqui é centenário. E tem muitos produtos, já, guardados, e o museu, com fé em Deus, sai, vai sair. Muito bem, muito bem. Anos Pereira. Sei lá, né? É. Mas vai começar. Ó, Paulo, e eu tô também lutando aí, pra ver se arruma algumas peças. Lá no Riacho Verde, lá na casa de Dona Inácia, a gente conseguiu, já tá lá, só pra nós ir buscar, um aribé, bem grande. Um aribé. Um aribé de barro, e Dona Inácia disse o nome da mulher da alocera, que fazia uma alocera muito antiga. Coisa, pronto. Zé deve ter o tachera dele, já, aí. O tachera dele, já, aí. Quero bom, ó. E onde é que tá? Zé, ali, ali, tá. Sim, Zé. Sim, Paulo, outra coisa que eu vou te dar, o chapéu de couro do repórter. Aquele chapéu que eu faço, o vídeo com ele. Aquele chapéu já é seu, já é do, do... Deixa eu trabalhar mais um pouquinho com ele? Pronto. Suar mais um pouquinho, mas já é do museu. Eu vou começar a coisa, só lutar, viu? Aham? Eu vou começar a coisa, só lutar, viu? Pronto. Tá certo. E nós, nós aceitamos e a gente só tem que agradecer, porque, assim, a gente tem que ter a história do município, tem que ter a identidade. Pronto. E eu trago esse legado, assim, faz muitos anos que eu sempre tenho esse dom de querer fazer e vou fazer. Só fazendo, aliás, e mostrar pra vocês. Deus quiser. É. Bom. É verdade. Após... Muito bem, agora nós vamos seguindo em frente. Paulo, vamos deixar Paulo vir pra nós se despedir, pra nós ir-se embora, né, seu Pedro? É verdade. Tô vendo que seu Pedro tá... querendo ir, já. Obrigado. Deve ter beijar a menina. Não, não. Um abraço, né, né? Paulo, um abraço, irmão. Obrigado. Meu dia. Obrigado, teu dia. Boa sorte, tudo bom. Sempre tamo junto aí. Na hora. E... Compartilhando com alguma coisa, contando-me algumas histórias aí. Tempo que não vai faltar. Vai chegar dois pneus pra mim aí, pneu de caminhoneta, viu? Tá. Daqui pra segunda-feira chega. Tá bom, meu irmão. Um abraço. Um abraço a todos os seguidores do canal Certo, vamos ver. É, e agora com 600 mil inscritos. Muito obrigado por os 600 mil inscritos. Tchau. Valeu. Tchau. E aí? Eita, povo abençoado. Quem quiser mandar alô, o espaço tá aberto. Você manda pro que você quiser. Aqui, é? Deixa eu mandar pra duas que eu falo com ela. Pra Simônia, um abraço bem grande. Estamos aqui, vendejando, Simônia. Você disse que tem muita vontade de vir aqui. Se Deus quiser, um dia você vem. E pra Maria e José, que estamos aguardando aqui eles chegarem. E pra todo mundo que assiste a esse canal aqui, não deixem de assistir, não, viu? E teus netinhos que estão assistindo também. Meu neto também. Eu também vou mandar um alô pra Solange. E aí? Pra... Beleza? Minha prima, no Icós. Fata de Felizminho, tá Felizminho, os filhos lá. Ah, Felizminho e Fátima. É, e pra... Um abraço pra todos. Simônia. A Simônia. Pra todos que estiverem ouvindo, dê um joinha pra fortalecer mais e mais o canal. Muito obrigado, minha irmã. Vamos com Deus. Obrigado pela atenção. Vamos, seu Pedro. Tchau, pessoal. Tchau. Abençoa. Amém. Vamos agora. Vamos subir a rampa. A ventania tá forte aqui na cidade de Verdejã. Forte e fruto. Oi, 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 oi. Oi. Eu esqueci ainda... Opa, tudo bom. De mandar um alô pra meu irmão Francisco, em São Paulo. E pra minha cunhada Matida. Pra todos meus familiares. É, Francisco, aquele abraço, ele tá sempre ligadinho aí na audiência. É, tá, tchau. Tchau. Vamos embora. Vamos embora. E parece que vai chover. Ai, meu, isso é frio. É o Mato Táxi que transporta o seu Pedro Jacó de Verdejã. Bom dia. Tudo bom, meu amigo? Como é que tá? Se Deus quiser, quinta-feira, seis horas eu tô aqui, tá bom? Amigo Mato Táxi, como é seu nome? Erivan. Erivan. Ah, meu irmão, Erivan Martins. Gente boa. É, seu Pedro, fala desse rapaz aí. É, aqui, só fala de mesmo, porque é gente boa. A gente boa. Obrigado, seu Pedro. Se eu gosto, eu dou valor a toda hora. Levo o senhor pra casa e ainda tiro o seu dinheiro, né? Tiro o meu dinheiro. Isso é tudo certinho? Tiro certinho, entrega certo. Boa. Obrigado pela confiança. Tenho confiança e eu. É verdade. E eu acredito que meu telé é bom, é não? É, verdade. Filho do Viajo Verde. Eu. Filho de Zé Baldo. Filho de Zé Baldo. Ah, você é filho de Zé Baldo? Sim. Hum, gente boa. Zé Baldo é bom. Já. Agora tem um aqui de mão. Se eu vou lhe deixar, eu digo, não, eu já tenho... Isso foi segunda? Eu já tenho meu motoqueiro. Obrigado, seu Pedro. De cerrado? Mas isso foi na segunda-feira. Oh, oi. Ele disse, eu vou, eu tô aqui. Ele disse, eu tô caçando motoqueiro. Quando ele disse, foi pra colar. Aí, quer ir, quer ir, mas eu vou deixar. Digo, não, já tenho meu motoqueiro. Tá certo. É, eu sou igual o canal do senhor. Eu sou ando no carro. É em madeira de dar em doido. É em chuto. É direito, né? Direito. Tiro meu dinheiro. Tiro, toda hora. Toda hora. Entrega todinho. E quinta-feira nós tamo aí pra tirar a boca. Se Deus quiser. Deus é Deus. Amém. Gente boa. Pois é. Vamos seguir na frente. Érivan Matins, mototaxi. Ligou, chegou. Estamos aí. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Deixa um joinha, Érivan. Oi, alô. Mandar um abraço aí pra Dida de Atenor. Na cidade de Verdejante. Seguidor oficial aqui do canal Mamoe também. Ele tá ali, é mototaxi também. Cababão. Ai, que saudade da minha vida. Onde eu vivo e junto da gente querida. Ai, que saudade do meu assado. Não me esqueço mais serra da margarina. Ai, que saudade da um casal de taipa. Do fogão de lenha e da minha rede. E das caçadas de baladeira. Água de caçamba mata da minha sede. Sou eu, povão. Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Ai, que saudade do meu velho pai e minha mãe querida. Que me ensinaram o caminho da verdade pra seguir a vida. Os dois enfrentaram. Os dois enfrentaram o cabo do machão. Do canto da inchada pra colher o pão. Meus velhos pais é a realidade da simplicidade desse meu sertão. Sou eu, povão. Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Ai, que saudade da bola de meio, banho de barrilho, jogo de pinhão. Ai, que saudade do carro de boi, do meu joventinho e do meu alazão. Ai, que saudade de andar na varida e escutar o canto do carão. É que eu nasci junto à natureza, por isso me orgulho desse meu sacão. Sou eu, povão. Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. 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 Obrigado.